Um dos 10 foragidos mais procurados pelo FBI foi preso na Espanha. A polícia espanhola anunciou que um neo-zolandês condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes de pornografia infantil, exploração e agressão sexual foi detido em Madrid. Uma recompensa de 100 mil dólares era oferecida para quem encontrasse o homem. Ele foi preso depois de ter sido localizado em um hotel no centro da capital espanhola. Dono de uma produtora e de páginas pornográficas na internet, ele teria publicado vídeos de mulheres jovens e menores de idade. Com a prática, ele teria conseguido mais de 17 milhões de dólares. Além disso, ele é acusado de submetê-las a atos sexuais forçados.